E aí galera, beleza? Me chamo Olivar Fonseca e hoje eu estou trazendo para vocês um tutorial muito bacana. Vou explicar detalhadamente como funcionam os áudios loopers da Ketro. E nesse vídeo eu vou explicar tudo para vocês. Eu estou com o projeto aberto aqui no Reaper. Você pode fazer no Cubase, no Logic, Pro Tools, qualquer DAW, você pode fazer, certo? Então, eu tenho aqui um loop de batera do Vaneirão, está muito massa. De variação 1, 2, 3, 4. Hoje vocês vão entender como é prático essa questão de áudio loop na Ketro. Além das variações aqui, tudo certinho, como em qualquer outro arranjador, certo? A gente prepara aqui, tem variação A, B, C, D, como já falei, tem os fios nas viradas. Essa variação aqui, eu coloquei que tem oito compassos, finalizando o final do oitavo compasso. Então o corte tem que ser muito preciso, muito preciso, tem que estar perfeito, certo? E também eu tenho aqui, vou colocar um loop de baixo, vou pegar um loop de baixo do Contact. E vou fazer desse baixo um bass loop, um bass loop para usar no Ketro. Vocês vão ver como é interessante aqui. Então é muito bacana isso. Vamos ouvir o som aqui, vou colocar aqui para a gente ouvir o som. Como está essa pegada aqui, essa batera aqui. Lembrando que essa batera aqui, quem produziu ela foi o Ed. Ed Tutoriais que produziu essa batera. Certo? Isso faz... E aí Muito legal, vamos ver o contrabaixo aqui, contrabaixo. Abre para vocês, olha. Esse contrabaixo é bacana. O BPM tem que estar ali certinho. Vamos baixar o bandeirão. Vamos dar uma sacada no som dele aqui, olha. A condução está tranquila, é uma condução mais simples. Porque a bateria já tem muita informação. Olha que legal aqui, olha. Vamos gravar aqui. A primeira coisa aqui, gravar os tons maiores e menores, certo? Você pode ir gravando. Vou gravar o baixo quatro compassos, não tem problema. O loop vai ser de oito, mas o baixo pode ser de quatro compassos, que ele entende lá. Ele fica... É um loop, né? Fica repetindo ali, né? No próprio teclado. Então, tudo certo. É muito interessante isso. E você pega a guitarra também. É a mesma coisa, cara. Então, é uma tecnologia que só tem na Ketro. Eu não conheço outros teclados, outra marca. Se tiver, me mostra aí. Que tem essa tecnologia de trabalhar com audios loop. De forma muito prática. Precisa, sem precisar você converter para tal programa. Ter aquele trabalho todinho. Precisa de uma pack para usar. Para usar um loop, cara. Na Yamaha ou na Corne, você precisa de uma pack. Então, você fica escravo ali da pack, entendeu? Aqui não. Aqui você é livre. Você mesmo... Quem saca de gravação, quem tem um pouquinho de informação que mexe com DAO, com VS, o cara vai tirar de letra. E até para estudar, até uma pessoa que não vem operando dessa forma, ele vai entender que é prático. Por quê? Ele só precisa pegar os loops e organizar. Ele não precisa nem gravar os loops. Se ele tiver uma pessoa... Se ele comprar os loops, ele mesmo monta ali, importa para o teclado e fica top. Então, isso que é bacana na Kettle, o som chega puro. Entendeu? Você exporta em Wave. Não precisa passar por nenhum tipo de programa para converter. Vai diretamente para o teclado. E lá você só faz configurar... Com o ritmo. E fica lindo e tudo certo. Na exportação aqui, é muito importante, né? Como você vai escrever, né? Baixo. Você coloca o B. M, A, J. Isso aqui é a nomenclatura de acordes, de harmonia dos arranjadores. Certo? Então... B de baixo, né? M, A, J. Underline. E o... O tom, né? No caso aqui é o Dó. Para o acorde menor... Tá bem. B, baixo. M, I, N. Underline. Só o Dó. Não precisa botar o Dó menor. Já foi isso que tá escrito. A nomenclatura já tá menor. E muito tranquilo. Vamos exportar. Para exportar o... Pronto, já tá aqui. É só copiar, né? Já deixei aqui. É diferente do áudio aqui, a nomenclatura. Só a nomenclatura. Mas pode usar os mesmos loops. Em ambos os teclados. A nomenclatura dos loops do Event é diferente do áudio. No caso é A, R e R, A. O áudio é V, A, R, 1, arroba e o BPM da música. Em ambos os modelos você pode usar o mesmo loop. Porém, com a nomenclatura diferente. Mas a web vai ter mais simples, mais fácil, mais prático. Aí você vai exportar. Eu não vou exportar aqui porque eu já fiz esse processo. O ritmo já tá... Já montei o ritmo. Só tô mostrando a vocês aqui como que foi o processo. De forma bem reduzida aqui. Pronto. A pasta fica assim, ó. Muito importante aí a nomenclatura da pasta, né? Bandeirão, né? Underline BPM. Eu coloquei DR, bateria, né? Mas você pode colocar outro nome se quiser. Mas no final tem que ter underline e o BPM. E aqui tá, ó. As variações, né? A do baixo também. Os acordes maiores e menores. É tudo certinho aqui. É incrível. Porque ele vai ler tudo, cara. Ele vai ler exatamente como tá aqui na ordem, ó. Os acordes maiores e menores, né? Os sustenidos também. Tu imagina tu fazer isso aqui e eu ia mais um corte. O trabalho que dá. A guitarra já tem lá. Tem um violão, na verdade. Um violão com acordeon já também tá pronto. Então é isso, pessoal. Agora vamos jogar pra parte do teclado. Agora iremos copiar os arquivos. Os loops pra pasta Modeling. Do Catron Event. Tem que colocar nas pastas corretamente. Live Drums, o loop de bateria. E o Real Bass. Na pasta. Real Bass. Loop de baixo na pasta Real Bass. Lembrando, pessoal, que esse recurso Real Guitar, Real Bass, só foi adicionado no Catron Event. Nos modelos anteriores, áudia SD9, SD90, SD60, não tem esse recurso. Mas tem o User Drums, né? E uma coisa interessante é como fica organizado, né? De forma automática. Os acordes, você corta aí os acordes maiores e menores. Um guitarrista pode fazer pra você. Um baixista pode fazer um groove pra você. Uma linha de baixo. Você tem que colocar todas as notas, né? Maiores e menores. Você também pode colocar com sétima, se você quiser. O legal disso é que você pode misturar vários sons e fazer um loop, entendeu? Por exemplo, o violão junto com o cordeão. Você pode gravar um loop só. Com outros instrumentos, né? Então fica bacana, fica legal. Aí vai da sua criatividade e necessidade. Agora, vamos configurar no Evelyn. Apesar que, como eu falei pra vocês, esse ritmo está pronto. Mas eu vou refazer de novo. Pra vocês entenderem como funciona. Ó, entramos aqui. Vai em Modeling, né? Em Drums. Ajusta o BPM pra ficar igual do loop, 96. A gente vai aqui, ó. Ó. Em Drums aqui, ó. Em User. Certo? Vai estar assim, aí você clica lá em User. Aí você vai procurar o loop. Né? Como já tinha, já tinha, já estava configurado, ó. Está marcado já ele aí, ó. Quando você faz a leitura da pasta dos loops, automaticamente já fica configurado. Todas as variações, as viradas, as intros, tudo certinho. Conforme você montou o loop. Essa é uma parte que eu mais gosto da Ketron. Desde os modelos anteriores. Que você pode customizar todo o ritmo. Você pode colocar uma guitarra em uma variação. Outra levada de guitarra em outra variação. Uma levada de... Mudar as levadas de bateria. Loops diferentes, entendeu? Então isso dá uma dinâmica muito legal. Muito legal. Essa dinâmica é o que deixa a música mais interessante. A bateria chega com força. E você pode configurar as intros, né? Os breaks. As finalizações também. Inclusive já deixa pronta se quiser a intro. Com solos, né? Deixar prontinho. Agora vamos pro baixo aqui. Você pode tanto usar o baixo MIDI, se você quiser gravar o baixo, junto com o loop. Ou então você escolhe um loop. Eu aqui vou adicionar... Um loop aqui. Aquele loop lá. Aquele loop que a gente fez lá no contacto. Tá aqui, ó. Já tá aqui certinho. É o mesmo processo da bateria. Ele já vai configurar... Já vai configurar com todas as variações. E as viradas também. É muito legal isso. É muito som. Esse violão aqui, a vaneira, ficou muito bom. Quando eu peguei esse teclado, ele já tava com esse loop montado, né? É... Ficou muito interessante o loop com... Com a sanfona. Ficou bacana. Essa coisa intuitiva da Ketron. De você criar suas levadas. De você... Misturar elementos ali. Cara, isso favorece muito um arranjo. Principalmente pra quem toca vários instrumentos. O cara toca guitarra, o cara toca violão. Aí, meu amigo. O céu é o limite. Uma dica muito importante é... Vocês criarem os loops com o mesmo BPM. Tudo sincara, guitarra, baixa, violão, batera... Todos com o mesmo BPM. Aqui, eu tô usando o violão que tá com o BPM diferente do... Da batera. Aí eu tive que... É... Esticar um pouquinho. Aí tem uma pequena falha, sabe? Mas quando você faz... Um sincara no mesmo BPM... Então, é... Ele tem umas ruídeis melhores. É muito importante isso. Daí você pode aumentar o BPM, diminuir o BPM... Mas depois de tudo... Todo ele sincrado. T4286138108106 extro-espanrou? Água do BPM, diminuir o BPM tudo o treco... Meu primeiro contato com o Everton Nas primeiras semanas eu extrai um pouco o teclado Devido também ele ter vindo com as configurações alteradas Equalizador Master Então assim, é muita informação Então eu fiquei mais preocupado em montar ritmos Do que me atentar para isso Então quando eu ia tocar eu percebia a falta As frequências desalinhadas E foi quando eu Consegui alinhar Fiz o restore nos dois teclados Então agora está lindo, está perfeito Eu vou demonstrar um ritmo aqui do Chicabanas Eu estou utilizando a guitarra do próprio teclado E ficou interessante o resultado Ainda faltam algumas edições, alguns ajustes Mas dá para sentir o som Música 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 Então é isso pessoal, chegamos ao final do vídeo Espero que vocês tenham gostado E esse tipo de conteúdo favorece na sua decisão final Na escolha do instrumento É muito importante Pessoal, um abraço a todos Bons sons para vocês E até o próximo vídeo Música Música Música